Fala rapaziada Hoje estamos aqui com uma grande alegria no coração Depois de várias horas de estudo científico em cima do... Muito pesquisa A gente vai falar hoje sobre o New Face Reality É um reality show, assim como o Big Brother, assim como a Fazenda Só que foi feito com muito baixo orçamento Com muita pouca dedicação Com muita cara de pau É um reality show feito no Paraná, no interior do Paraná, na cidade de Ubiratã E o nome desse reality show é New Face Reality E no New Face Reality Mas Lucas Marques Você não acha que cacholote seria capaz de engolir um tubarão-martelo numa batalha? Não seja tolo, Daniel Molo Isso nunca aconteceria num duelo de verdade Mas pra essa e mais curiosidades Já vai deixando logo seu joinha se você é um fodinha Então Daniel, já puxa logo essa vinheta Yeah! O New Face Reality foi idealizado por Rogério Rocha Que é diretor, apresentador, contador E ainda por cima, depois de tudo isso Posta fotos deliciosas em seu Instagram Nesse art show, 21 pessoas ficam confinadas numa chácara É maravilhoso, assim As regras são iguais, por exemplo, de um BBB De uma Fazenda, né? É só que um pouquinho ali, um toquezinho de jogos vorazes Onde as pessoas lutam pra ter comida Não, lutam pra ter dignidade Lutam pra ter comida, alimento Lutam pra ter saneamento básico Nutrientes Água quente Nutrientes Nutrientes no geral Só que em cima dessa coisa toda O criador do reality meteu o louco de que O jogo é inspirado nas regras do xadrez Ele falou isso meio que pra diferenciar os outros reality shows E pra falar que é diferente Sendo que é a mesma coisa que todos É, ele falou muita coisa, na verdade Ele falou bastante coisa Ele é um cara que fala Ele fala pra caramba Por horas e horas Ele não para de falar Ele falava o dia inteiro E eu acho que o Rogério Ele só inventou essa desculpinha do xadrez Só meteu o louco Pra tirar o foco de que são 20 pessoas confinadas Num galpão comercial Se alimentando apenas de pau e água Durante 50 dias E não tem nada a ver com xadrez esse programa Mas e o tapete ali? Aquilo ali não é xadrez, não? Droga Não, não Aquilo ali claramente é xadrez Agora eu acho que você deu checkmate na minha bucetinha O líder no New Face Reality É o rei E o anjo é chamado de cavalo de Troia Agora, por que que o anjo é chamado de cavalo de Troia? Eu não sei O cavalo de Troia não é uma peça de xadrez Não é uma peça de xadrez Não, ele só meteu o cavalo de Troia no meio Não existe nenhum tipo de xadrez onde existe um cavalo de Troia É um cavalo normal Porque, pô, Orochi, vamos falar a verdade O que a gente viu aí nos nossos estudos, nas nossas pesquisas Nos nossos olhos Pelos nossos olhos O rei art show era limitado Entendeu? Não era tudo isso Deixou um pouco a desejar Sim Deixou E pro cara meter 21 participantes nessa casa Que são seres humanos? Seres humanos, com famílias Com vidas Com vidas Gente que tem filho Gente que engravidou cedo É o prêmio, né? Porque em um viradão ninguém é engravida Só fica prêmio Imagina como foi pra esse cara pegar participante Imagina a bronquinha que ele não teve que dar Pra convencer as pessoas de participar Eu acho que o único jeito de alguém participar desse negócio é sequestro mesmo Desceu da moto Três caras numa moto Com mochila E o cara andando na estrada É, os caras param na frente Mete a arma no cara e fala Bora, New Face Reality Bora pro New Face Reality Sejam bem-vindos ao New Face Reality Brasil 100% Brasileiro É isso daí? Esse é o paraíso O resort que ele prometeu New Face Reality É isso daí que a gente tá vendo É isso aí Eita E essa piscina Essa piscina é aquele resort É a piscina Pra 20 pessoas nadarem E o resto das coisas também Não tá das melhores Olha ali Olha ali, olha Colchão seco de presídio Cheio de mofo Nossa Geladeira vazia Quer comer Traz de casa Marmitinha Prepara a marmitinha com linguiçinha Traz de casa Se não vai ficar sem comer E as câmeras também Se você ver a posição das câmeras ali É uma posição de câmera de segurança Não, não A posição não São câmeras de segurança São as câmeras de segurança Que já estavam na chácara O Rogério falou Já tá ali Mas é claro que não é só Comer gratuito O programa tem um prêmio Assim como todo reality show Em primeiro lugar Lega pra sua casa Uma moto Uma viagem pra conquistar Tá? Aí não vai rolar uma peixinha? Tudo bago Pela Lorena Você vai pegar uma anemia Poxa, diversas doenças Mas você vai ter uma Pop100 Se você for colocar na balança De verdade mesmo Dá uma doença venere E uma Pop100 Fica pau a pau Até agora Rocha disse Eles tem investido Mais de 60 mil reais Um programa Como foi possível pro Rogério Rocha Arcar com toda essa produção Do Reale 60 mil reais Ele conseguiu ali Incríveis 12 câmeras de segurança Da Intelbras E saiu ali por 180 reais cada uma Um conjunto de microfone Sem fio Frequência dupla UHF De 160 reais cada um Se você for somar tudo isso Dá 5.733 reais Os matemáticos olham incrédulos Diante de suas respostas Rápidas e exatas Basicamente ele gastou ali Uns 5 mil reais Em todo o equipamento Que ele usou no programa E os outros 55 mil Do orçamento Ele usou pra preencher As geladeiras da casa Com bastante pau e água É, 25 mil em pau E 30 em água É, por aí mesmo A impressão que passa Pra gente que tá assistindo É como se a gente estivesse vendo Uma cal no Discord Uma cal lotada Cheia de pessoas 200 pessoas no Macau Ao mesmo tempo Tudo bem Que eu não falo E pra arcar Com todo esse orçamento Pesadíssimo O Rogério Rocha Contou com diversos Patrocinadores De diversas cidades Do interior do Paraná E Minas Gerais E São Paulo E qualquer cu de mundo Que ele conseguiu achar Pra patrocinar o programa dele Pai Sandu E diz também O Rogério Rocha Que o New Face Reality É 100% brasileiro E está na internet Todo mundo tem internet Hoje em dia E por isso pode nos assistir Querendo ou não Os reality shows São uma forma de escapar Da realidade do Brasil Nesse caso Você escapa Da realidade do Brasil E se sente na realidade É um secador E levado um patrocínio De 500 reais De uma empresa Chamada Clebershop Corporation Para arcar com os custos do hotel É uma das maiores participantes Essa Rayane Clebershop Corporation É muito mais relevante Que qualquer coisa que existe E para pra pensar Sobre isso aí Um ser humano Igual você Igual eu Igual o Felcaralho Vendeu um objeto pessoal dele Pra participar De um lugar Que não tem nem condições básicas Para sobrevivência humana O lugar é basicamente A Cracolândia A pessoa vende os móveis Vende o secador de cabelo Vende os móveis da casa Para ir nessa Cracolândia Para fumar crack Com o Rogério Grande Rogério Um grande usuário De drogas De crack De um piratã Você pode ver Que na Cracolândia Está todo mundo de cabelo Molhado o tempo todo Porque vendeu o secador de cabelo Para estar livre E agora veja o rosto Dos participantes No primeiro dia de programa Olha lá Não, não Olha o rosto Dos participantes No primeiro dia do programa Passou duas horas de programa E eles estão desse jeito É um semblante De dor Agonia E ódio E a abstinência Eu acho que ele realmente Retirou todo mundo Da Cracolândia A abstinência de heroína De crack Me prometeram pau E só tinha água Eu devia ter ouvido O meu primo E continuado no tráfico Eu Eu não paro de pensar No meu secador de cabelo Ele deve estar solto por aí Secando outros cabelos Enquanto eu estou aqui Nesse carandiru do caralho Um dos participantes Do programa Disse que O envelope Que deixou seus itens pessoais Estava violado E cheio de notas fiscais De compras de cestas básicas E pilhas Então eu tenho que pedir desculpa Aqui pra vocês E me retratar Porque anteriormente Aqui nesse vídeo Eu falei que A rapaziada da casa Estava se alimentando Só de pau e água Mas eu venho me retratar E dizer que na verdade Era pau e pia Ah, e é muito bom Essa parte do programa De mexer nos seus itens pessoais Até banco 2 Até banco 2 tem a sua privacidade Você fica com seus objetos pessoais intactos Até você ser solto Até nas piores cadenas do Brasil Dentro da casa A gente acreditava que estávamos estourados no Brasil Estourado nada A própria moça que atendia na Chiquinho Sorvetes Sorveteria da cidade que eu fui depois do programa Nem sabia que estava tendo reality show Está aí uma boa forma de você afirmar a sua fama Você vai num Chiquinho Sorvetes E pergunta se a atendente te conhece Se ela assistiu o reality show que você participou E eu acho bem difícil Qualquer participante desse reality Ser reconhecido na rua Porque até a gente que assistiu 30 horas desse programa Não conseguiria reconhecer nenhum desses participantes na rua Porque a maior parte do programa Você nem consegue ver o rosto deles com nitidale Não, pra mim os participantes são borrões São borrões e tem um borrão de cabelo rosa ali Não, eu assisti borrões E um borrão rosa Mas também, ó Féu Caralho Chega a ser injusto da nossa parte Só a gente opinar também A gente seria interessante aqui A gente dar uma olhada na opinião dos espectadores também Do público Do povo A pessoa que assiste A Ana Paula Corrêa Pereira Ela falou ali, ó O ser humano realmente é bizarro O José já julgou logo em seguida, ó Agora perceba que o fim do mundo está próximo Ó, esse aí foi sucinto Marcelo de Castro, ele tem uma opinião cirúrgica Rápida Uma crítica rápida Fundo do poço Fundo do poço Se desiste um fundo do poço É isso aí É o meu face Sequestraram os familiares dos participantes Pra aceitar passar por isso Ele confirma a teoria que a gente fez, né? Não é só a gente que tá pensando Marcos Daniel Moraes Eu voto no mundo Agora vamos falar dos trechos que a gente separou do programa A gente assistiu em torno ali de 15 horas de programa Ah, mais Entre 20 e 30 horas Aí a gente separou as partes que a gente mais gostou E a gente vai mostrar agora Vai entrar nessa aventura, nessa jornada Por dentro da natureza humana Não, agora falando sério O que você achou esse bagulho de new face reality? Tipo assim, você falou comigo, surgiu com a ideia Falou, ah, vamos fazer esse bagulho É que assim, eu tava no YouTube, tá ligado? Eu tava digitando fit on face Que é mina passando pé no rosto de cara Aham Tava me masturbando lá mesmo Aí foi indo pelas palavras-chave, tá ligado? Ah, você curte pé? É Pé de mulher É Pé de moleque, tu não gosta Aí eu deixei na rotação automática do YouTube lá E foi indo, tá ligado? Face app, memes do face Tudo com face Aí chegou new face New face reality Ah, então do fit on face Foi pra face app Memes do face New face reality Nossa Arrepiou Mas e o pau? Guardei Bom, então vamos lá, né? Vamos começar pela introdução do programa Pra começar do começo E com essa introdução maravilhosa A gente começa o programa, né? E deu pra ver que boa parte do orçamento Foi injetado ali nos efeitos especiais E filmagens de drone E coisas loucas E fogos de artifício Que levou o único espectador do programa A loucura Que chique Tô amando Que imagens lindas Fogos Nem o BBB faz isso E é engraçado que um monte Diversas vezes Um monte de vezes Eles dão ênfase na parada De ser 100% brasileiro Como se isso agregasse algum valor No programa É óbvio que é 100% brasileiro O bagulho é feito em um biratã Sejam todos bem-vindos Aquele lugar Tem uma lona atrás do cara E repara também como ele tá jogando uns olhares de medo ali pro canto da tela Como se tivesse uma arma apontada pra cá Lembrando que o New Face Reart Show É uma promoção Ele tá sendo obrigado a apresentar Esse cara aí não tá 100% não Não tá bem Aquilo ali é uma cara de medo Aquilo ali é medo Eu quero afirmar pra vocês Que a proposta do Reart Show É trazer um conteúdo limpo Leve Que você na sua casa Onde quer que você esteja Possa sentar no sofá da sua sala Colocar do lado o seu filho A sua filha A sua esposa E ter o prazer de assistir um Reart Show Que cabe no colo de toda a família Pode ser muita coisa esse Reart Show aí né 100% brasileiro eu concordo 100% brasileiro ele é Ele é Certeza Certeza Mas não dá pra dizer que é leve também Leve não é Leve não é Eu até diria que é bem pesado Mais do que qualquer outro Mano de jogo eu já vi Os participantes Gueixa do Funk Hulk Magrelo Ex-presidiário E passa uma energia densa Energia pesada Pesada Não isso aqui tá parecendo Sodoma e Gomorra Passa até uma Carandiru vibes Eu que sou sensitivo Tô sentindo isso É uma Carandiru vibes mesmo É pesado Bom então vamos lá Vamos pra um dos momentos Mais importantes do programa Que é a apresentação Dos participantes né Vamos chamar nesse momento Os participantes Vamos começando então Com o primeiro que vocês vão Poder conhecer Entrando aqui na nossa casa Vamos apresentar A primeira jogadora Desse jogo de tabuleiro Ela também tem o compromisso De botar fogo no tabuleiro Chega mais Entra pra dentro Vamos conhecer Brasil Andréia Seja bem vinda New Face Realt Brasil 2021 E é nesse clima de sequestro Os participantes são apresentados Com bastante silêncio constrangedor Bastante desconforto mesmo Bastante desconforto Isso vai entrar Eu ouvi um barulho de portão Seja bem vinda Boa noite Andréia Seja bem vinda Segue diretamente Pra sala e senta Sem nenhum movimento Que a produção Tá morretorando tudo Senta aqui no sofá É sabe o que parece isso? Aquelas cenas que o Coringa Filma no bate Que ele filma A cena que ele tá com Os refeis dele Eu diria que o Rogério Ele é meio que o Coringa De Ubiratã É Caio Pode Vamos apresentar o Caio Tá entrando Caio Seja bem vindo Ele se sente tudo animado Que pena Olha o áudio Ele acha que tô tocando a música De fundo Tá entrando Caio É sua vez Chega na casa New Face E a opinião dos espectadores Continua polêmica Agora entrou até mais um Eu não tô conseguindo contar Tinha um Agora tem dois Cara Tá entrando muita gente Olha se entrar mais oito Eu já não vou ter dedo Pra contar mais A gente tem vinte dedos Se a gente for ver junto A gente pode Tancar vinte espectadores Mas eu acho que não chega lá não Não E o Andrew Mc Donald Com nome gringo Ele falou O apresentador não sabe Qual Palavras do Andrew Mc Donald Eu não tô dizendo Que o apresentador do programa Não Não sabe Formar uma frase no plural Pai Eu não sei o que é Passaram aí Ela tá na sua E lá vem a Karen Mais uma participante Que também vem toda animada Igual o participante anterior Vem felizinha Vai participar do reality Acha que estão ouvindo ela É uma tolinha né Ela acha que o microfone dela Tá funcionando Toliz Ó Mal sabia ela Que a única coisa Que dá pra ouvir É som de respiração Que provavelmente Nem é a respiração dela É de outra pessoa Porque todos os áudios Desse programa Fica entrando um Na frente do outro Também o bom som da máscara Roçando no microfone É isso que dá pra ouvir É Ruído né Eu ouço ruído Vamos então chamando na sequência O Darwin da Venezuela Para o Brasil Do Brasil agora Para o New Face Rio de Brasil Vamos mostrar a cultura da Venezuela Vamos mostrar também Esse povo guerreiro né Que não deixa a peteca cair Por favor Darwin Pode entrar a produção Manda o Darwin Brasil Que quer conhecer ele E agora o próximo convidado Se chama Darwin da Venezuela Da Venezuela Que é uma doideira Caralho Tem que desfilegar com o peito Ele só Bonitinho Da onde o nosso venezuelano Selecionado Por New Face Rio de Brasil Darwin esse Que evoluiu pra caralho E deixou de se fuder Na Venezuela Para se fuder no Brasil Ele já chegou a meter num Não é mais forte O que sobrevive Nem o mais inteligente Mas o que melhor Se adapta às mudanças Ó A Débora Pra quem não conhece O slogan dela é É um furacão de emoções Vamos ver Vai desmascarar Olha o programa leve Aí pra toda a família Mulher quase nua Então é É um clima leve De prostituição Chama a família Chama o filho Chama a esposa Chama todo mundo É um programa que cabe No colo de todo mundo Colocar do lado Seu filho Sua filha Sua esposa Que cabe no colo De toda a família Nossa Tô com um clima bem levinho Aqui Nossa Tá leve mano Eu tô quase flutuando Tão leve que tá o clima São responsabilidade Tem que levar aí Bom, esse aí que entrou agora Foi o Deraldo Ele não fez muita coisa Ele só entrou Foi careca e saiu Mais um portão aberto E é o de César De César Pô Sou fã Boa noite queridos Boa noite gente Olha o round dele Todos vocês ligados Um beijo No coração De cada um de vocês Cada um dos dois Que tá vendo E agora é a hora Do homem Do mito Do homem Da lenda Do homem Hulk Magrelo Hulk Magrelo O homem que recebeu A benção do Marquito Pra tá nesse programa Do Marquito Do Marquito Fala aí Meu amigo Hulk Parabéns aí Pô Vai firme aí Vê se você ganha Essa parada aí Tá Sabe que a gente Tá trouxendo pra você Aí Um beijão Do Marquito Pra você Hulk Magrelo Seu cabeça de prego O Hulk Magrelo Ele é uma pessoa Famosa Ele participou Do Legendários Por nove anos Tenho certeza Que ele não aceitaria Participar desse programa Eu tenho certeza Que pegaram Um ovo de Hulk Magrelo No modo criativo E jogaram ali Dentro do programa Obrigado Valeu galera Direto pro safá galera Ele parece o Cristiano Ronaldo Né Nossa Olha o naipe Que o cara vem Mano Parece um bicheiro Meu Deus Olha esse pingente Aí moleque Nem Jesus Carregou uma cruz Tão pesada dessa E agora a gente Vai pra mais Uma cacetada De propaganda Porque tem muita propaganda Nesse programa Toca mais ou menos Meia hora de propaganda Em todos os intervalos E a primeira propaganda É da Pedreira Itaipu Que tá com uma imagem Muito boa Né A propaganda Pedreira Itaipu Muito mais que uma pedreira Vendo assim a pedreira Itaipu Eu acho que tinha que botar Essa pedreira aí Pra produzir o programa Pra produzir o reality Tá muito melhor O áudio O vídeo Até o senso estético O programa voltou do intervalo Da melhor forma possível Mutado É A falta de preparo Como se ele fosse um boneco De ventríloco A gente pode colocar O que a gente quiser Na boca dele Sim É o espectador Que faz a sua interpretação Ah entendi Agora entendi o conceito Do reality inteiro Então E olha o outro O espectador aí Puto também É pra adivinhar O que ele tá falando Ele sem entender o conceito Ele tá começando a entender Nossa Como que ele teve coragem De falar um negócio desse Os caras não tem papa na língua É doido Bate bem não Fala isso em rede nacional Pro Brasil inteiro ouvir Esse momento de silêncio dele Esse momento do microfone mutado Dura três minutos inteiro A produção deixa ele lá Falando sozinho Os caras tão se deleitando Com o sofrimento do Rogério Rocha Não Isso que ele falou Que o editor não dormia Pra trabalhar Era workaholic Produção estamos sem som Voltamos Voltamos Vocês estão Só corrija pra mim Vamos lá então Os nossos participantes Eles já estão confinados Não Eles não tão confinados Então é cárcere privado Olha lá Olha lá O que o editor Ficou acordado pra fazer Ele fez isso aí Essa apresentação Ele é o que dorme menos Ele é o que Ele não dorme nada Você vê que algumas pessoas Colocam no chat ao vivo ali Que tentaram participar do programa E não conseguiram Eu tentei participar Mas não passei E eu não sei como ele não passou No teste Do New Face Reality Basicamente Eles te trancam numa sala Te dão um garfo E um prato Com sabonete dentro A sua única tarefa É não comer o sabonete É só isso que você tem que fazer Com essa enrolação toda Do Rogério O público não tá muito carinhoso Com ele né Fica raivoso né Fica com raiva Fica com raiva Amo o Rogério em silêncio Isso que ele chama Rogério 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 eu quero assistir Ele tá avisando Que ele quer assistir Ele só tá reclamando Que ele quer que o Rogério Para de falar Pra ele poder assistir Olha lá Cala Hashtag Cala a boca Rogério E o Andrew McDonald Com seus comentários precisos Já disse Alguém vai sair morto daí E finalmente Depois de literalmente Uma hora de enrolação Do Rogério E bastante comercial Aparecem os participantes Dentro da casa Da casa né Do galpão Que o Rogério alugou Para eles pagarem Todos os pecados Deles ali dentro Depois que todo mundo Sai dali Eles podem cometer Os pecados que eles quiser Pô tá limpo Eles já estão em dia Com Deus Depois de passar Pro bagulho desse Vai o líder E mais duas pessoas Para o quarto do rei Onde tem todo o conforto Durante toda a semana Vai ganhar Gruzemas Gruzemas Balinha fine Gruzemas O resto da casa Vai dividir O tão terrível Temido quartão Esse quartão Ele foi inspirado No quarto de quartel É isso mesmo Inspirado Mais uma vez Ressaltando as qualidades Do Brasil Tem uma coisa Que nós brasileiros Também temos que ter Orgulho nesse Brasil É do nosso exército Destacando mais uma vez Conhecimento e cultura Ah, então é por isso Que os participantes Estão em condições subhumanas O quartel Dormindo, amontoado Tudo junto Tudo mofado Comeu só o risco Sachê Em seguida O Rogério Basicamente mente Para os participantes Dizendo que tem 30 mil pessoas Assistindo o programa Site, Facebook, Youtube E também o nosso aplicativo Passamos de 30 mil pessoas Assistindo essa estreia Do New Face Realty Brasil Realmente É um grande marco E um grande Pessoal da casa É só mentira Ele só mentiu Ele é um mitomaníaco Ele inventou um número E mentiu E os próprios Espectadores Sabem que é mentira E dão risada Da mentira dele Não, o pior Dessa mentira É o quem tá no reality É, eles não sabem Porque pensa Pô, nossa Eu tô sendo visto Por uma 30 mil pessoas Muita gente Tá sendo visto Pelo Gabriel E o McDonald's Ondra McDonald's Tem meia dúzia De gente vendo E um deles É o Merdinha Cocô Grandissíssimo Merdinha Cocô Nossa Mas ele O Merdinha Cocô Deu uma crítica Muito cirúrgica, né Mentira 30 mil A mentira KKKK 30 mil Hahaha Que mentira É, basicamente Pegou mal Pô, Rogério Aí, contar mentira Na internet Tomou a crítica Do Merdinha Cocô Ele acha que ele pode Sair mentindo Vai sair ileso Eu tô até arrepiado Começou E o Rogério Maior que o programa, né Não, o programa Tá parecendo Uma Facecam O programa inteiro Tá no tamanho De uma Facecam, moleque E esse é o primeiro Momento de felicidade Dos participantes Depois de uma hora Quando o Rogério Para de participar E entra uma mina Vestida de carnaval E dança ali, ó Sem música Sem música Ela dançando E aí, todo mundo Já desanimou Já tão se questionando E a mina dançando Metendo bronca Metendo marcha Na dancinha E os caras se questionando Por que ela tá dançando Sem música É Mas bate palma, né Bate palma Brasileiro bate palma Olha o espelho ali O único que tá refletido É o Hulk, cara Esse é um bagulho de Deus É Deus É obra de Deus, moleque Deus Não, engraçado Que pagaram a mina Mano, pra montar Essa fantasia É umas 5 horas Maquiagem E dançou, hein Dançou Dançou 10 segundos Ela dançou uns 10 segundos No seco Sem música E agora tá todo mundo Cagando pra existência dela Ninguém tá ligando Que ela tá ali Ninguém nem olha pra ela Nem é um ser humano Não é um ser humano Virou um apetrecho do lugar ali Uma samambaia Um acessório Um acessório do ambiente Ah, esse Hulk magrela aí Depois vai sair cheirando Aonde as mina sentou É bem jeitinho dele Bem carinha dele, né Eu tenho certeza Que isso vai acontecer E agora vamos ter Os imunes Que bateram o teto Da prova de influencer E o Merdinha Cocô Continua afiado Em suas críticas Afiadíssimo Enquanto o apresentador Faz um show De erros de português Influencer O português Morreu Imagina que o Merdinha Cocô Tem uns 12 anos de idade E tá dando essa aula Pro Rogério Essa lição, né Já passamos aí É de 400 mil Perdemos já 400 mil vidas Pra esse Covid-19 Nós estamos quase lá Agora é hora dos participantes Se apresentarem um a um Ou pelo menos Aqueles que tiver Com o microfone funcionando Tiago, é com você agora Fala o que você espera No New Face in Rádio Brasil Que o Brasil tá aqui Apavorada querendo ouvir Olá, galera Tudo bem? Boa noite Quero primeiramente Agradecer a Deus E minha mãe Por estar aqui Espero muito Desse Rádio Depois que eu sair da casa Que vai me dar Muitas oportunidades No mercado de trabalho Ah, esse cara aí Vai ter oportunidade De mercado de caralho Isso sim E agora é a hora Do Darwin Venezuelano Dar a sua palavrinha Pro Brasil Fica o nosso Venezuelano Darwin Fala pra gente Em português Fala em espanhol também Daí tem que ser 40 segundos, tá? Fala pra gente Fala pro Brasil As expectativas Pelo visto Sabotaram o microfone Do Venezuelano Ele não tá falando nada E tá todo mundo Batendo palma Pra uma coisa Que ele nunca disse E a gente nunca Vai saber o que é Boa noite Brasil Boa noite Viratã Morão Aí família Amo vocês Deus abençoe a todos aí Espero muito do programa O FaceArte Brasil Eu vim aqui pra Realmente jogar Fiz ótimas amizades Acho que já Ih, o Vin Diesel Abriu a boca Agora não vai parar mais Olha lá Deu liberdade pro careca Fudeu Não pode dar liberdade Pra careca não Não pode Careca é tudo filho da puta Dá pra confiar nesses caras não Nada Boa noite Brasil Boa noite família Primeiramente tenho que agradecer a Deus Por me proporcionar Estar aqui com todas essas pessoas maravilhosas Que a gente já tá criando afinidade Pô, o pessoal agradecendo Deus Né, todo mundo agradecendo E o Dissersa tá ali questionando Deus Pai, por que me deu esse fardo pra carregar, pai? Por que me colocou essa penitência, né? E olha a vibe desse ambiente Todo mundo mal Todo mundo triste Que lugar horrível Se o Vitor metaforando olha isso aí Ele entra em depressão Só tem emoção de desespero nesse lugar Tô daí Brasil Desligado o motor da piscina Zerou a interferência Todo mundo agora Sem interferências no microfone Ele comprou uns microfones de pirulito Daí ele mete a desculpa mais fajuta do mundo Que é o motor de piscina Que tá deixando o microfone ruim Não, isso aí já é mal Isso aí não é brincadeira mais Já é crime Isso aí já é mal-caratismo É mais uma mentira do Rogério Rocha É o motor da piscina Que tá dando interferência no microfone O que que o motor de piscina tem a ver com o microfone? Não, mas ele foi muito Ele foi muito certo no que ele tá falando Talvez nesse mundo de Uberatã Realmente os motor de piscina Dão interferência no microfone Mano, eu acho que nem se você for cego Esse bagulho fica bom Mano, eu acho que se você for cego É de boa, cara Dá pra assistir Não é, porque o áudio é uma merda também Tem que ser cego e surdo, então Tem que assistir só pelo tato, né? Só tocando na tela E tentando entender o que tá acontecendo O Rogério podia fazer a versão em braille Do New Face Reality Podia Então o de Cesar Foi o escolhido pra ser o primeiro líder Do reality E aí ele pode ter o enorme privilégio De ficar no quarto do líder Que é isso aí, o quarto do líder Não é muito... Tem uma cama, né? É o quarto que tem uma cama de casal Tem uma cama Não tem porta, não tem privacidade Não tem nada Mas é o quarto do líder Ele pode escolher duas pessoas Pra dormir com ele no quarto do líder Ou seja, você ganha a liderança do programa Pra dividir uma cama com outras duas pessoas Preferia não ganhar Eu preferia não ser líder também Preferia não ganhar Eu preferia ficar em casa Preferia não ir Eu preferia a morte E aí ele escolhe o Hulk Magrelo Pra ter esse privilégio com ele De deitar na cama do líder Mas eu acho que pela garra A história da televisão Eu vou levar o nosso Pink Mais amado Vou levar o Magrelo Porque ele tem uma história De garra na televisão Que história linda que é essa, velho? Pô, ficava pelado Pintado de verde gritando Então nesse momento O Rogério percebeu Que tava faltando cama Não tinha cama Pra todos os convidados E o Rogério Bom do jeito que é Pra meter o louco ali na hora Ele já inventou uma regra De que ia ter participante Dormindo no chão Ó, vocês perceberam Que só tem Tá faltando cama Não está faltando? Sim Sim Temos três colchõezinhos Que vai amargurar A vida de alguém Por uma semana Colchão no corredor Tá? E quem vai escolher As três primeiras pessoas Que vai dormir Por uma semana no chão Nesse momento É a rainha É com você, Mário Três pessoas pra mim, por favor Que vai dormir no chão A semana toda Eu acho que é o exército Que tem que se inspirar Nesse programa E não o programa Que tem que se inspirar No exército É verdade Né? Ai, graças a Deus Vou dormir na cama E agora o Rogério Ele mostra um dos patrocinadores Do programa Que foi o responsável Por arcar Com toda a despesa do prêmio Ou seja Nem o prêmio O Rogério pagou Pra ele chegar No dia do programa Onde ele vai poder falar Da empresa dele Que ele tá patrocinando O programa E olha só que surpresa O microfone dele Ele não tava ligado Cadê sua bolinha? Ai, louca Não me botam no paredão Não, ele patrocinou, né? Tava animado Você vê que ele até colocou A mesma camisa ali, né? Treinou o discurso Que ia falar O bagulho Mas infelizmente, né? É, mas ele não contou ali Que na piscina do lugar Tinha um motor Primeiro lugar Leva pra sua casa Uma moto E uma viagem pra Conquim Tudo pago Pela Lorena E toda a visibilidade Tenho certeza Que o programa Vai ter que gostar Beijo, tchau, tchau Até amanhã Se Deus quiser Valeu, rapaziada Bom, e depois de duas horas e quarenta e sete minutos O programa começa sem a interferência do Rogério O Rogério ficou ali falando por mais ou menos Duas horas Quase três Quase três horas De ele meter na bronca, falando Mentindo Três horas de mentira Três horas de pura mentira Meu Deus do céu E agora fica aquele climazinho gostoso De tentar adivinhar o que todo mundo tá falando Porque fica todos os microfones ligados ao mesmo tempo E se atropelando Fica uma maravilha É uma delícia Eu tô até de... Meu Deus, eu vou sair daqui Ah, o detalhe é que só tem uma câmera Não pode E é uma câmera É uma câmera de segurança Então o ângulo é o pior ângulo possível É um ângulo pra coletar crime A câmera de segurança, ela serve pra coletar crime Já tá todo mundo à vontade Ele, ó, se deliciando Com tudo que o programa proporciona Água Água Só tem água na geladeira E pau, ué Pau, ué Atenção, Carlos, atenção Estão no voo e tem comida Todos no quarto, por favor Que a gente vai entrar Aqui, ó Eles convidaram o Hulk magrelo Agora olha só a sacada Por não ter comida Daqui a pouco a gente vai ter todo mundo magrelo Vai ter o Gustavo Lima magrelo Tá ali o Gustavo Lima Já tá magrelo, esse aí Já tá ficando magrelo Só tomando água Só tomando água e magrelo E é impressionante como a atmosfera desse ambiente Já começou a modificar o raciocínio das pessoas É meio que como se fosse uma radiação Já tá afetando a capacidade cognitiva As pessoas estão se comportando como se fossem The Sims Nossa, é muito, muito The Sims É muito The Sims Tem privacidade Tem suas coisinhas O líder não Duas pessoas fedendo Mano, qualquer tipo de premiação Essa porra de ser arte show É uma ilusão É pique cavalo de Troia mesmo Esse nome perfeito Talvez até a moto que vão dar de prêmio Vai ter uma bomba caseira dentro dela E é muito interessante de notar também Que assim como todo reality show Os participantes tentam virar meme Tentam zoar Tentam brincar Tentam aparecer Enquanto eles fazem isso Seus microfones não estão funcionando A imagem não tá lá Essas coisas Não dá pra ver quem é Porra, a gente vê um bobo É uma situação assustadora Pode ser bem a verdade Parece uma clipe pasta Nossa, que maravilha Olha lá Olha lá Eles estão proporcionando a primeira experiência De simulador de porteiro Aqui a gente tem a oportunidade De ser os porteiros do New Face A gente tá vendo tudo Todas as camerazinhas Bem pequenininhas cada uma Imersão total Tô me sentindo um verdadeiro porteiro Eu me sinto porteiro De um campo de concentração Pode ver ali Que o público continua Dando opiniões muito quentes É assim que eu imagino o inferno Nossa, cara Olha a primeira refeição Os caras meteram um cento de salgado E duas fontes de laranja É igual uma festinha de criança pobre Não, até o espectador fica abismado A janta é salgadinha? Isso não é comida Óbvio que assim Com participantes dessa natureza Desse calibre Desse calibre, né? Desse calibre Um programa também desse calibre É óbvio que o diálogo Dos participantes Ia ser de alto nível Assim, né? Furacão, tem quantos anos pra você? Ah, mas perguntar dos outros Você quer, né? O boneco Você tem 20 Já dá pra mamar Já dá leite Já dá leite Bora então É pra família, né? É um programa pra família É pra todo mundo É pra todo mundo E olha lá que cena linda Todos os maromba da casa Ao mesmo tempo na cozinha Desesperado por qualquer alimento Pra manter o shape deles vivo Mas infelizmente Apenas pau E apenas água E literalmente Na mesma hora que isso acontece O de Cesar tá pelado Com o Hulk magrelo no quarto O programa foi de 0 a 100 Em questão de minuto Foi só tirar o Rogério Da equação ali Que as coisas começaram a acontecer Dentro de vários absurdos Que esse programa comete Existe o maior É uma regra É uma regra Uma lei no programa Que os participantes São obrigados A tomar banho De porta aberta É uma regra É uma lei É uma lei Ali O que o Rogério fala é lei A porta tem que ser aberta Arreglém as portas Tem câmera aí, né? Tem puta Tem uma câmera ali, né? Arreglém as portas Homens seguros E teve gente Que quis ir contra Falou assim Não, vou Prefiro minha privacidade Vou preservar minha dignidade Tomou Tomou Ficou sem água quente Castigo Castiguinho Água gelada E as pessoas limpando o cu Na câmera Limpando xoxota Limpando mangá E a gente é obrigado a ver isso É um show de horrores especial E é pra toda a família Pra criança Pra criança Criança tem que ver isso aqui A gente tem que levar Num orfanato Esse show E passar lá Todo dia E aí você vê que tá de madrugada E todos os participantes Resolveram tomar café Ao mesmo tempo Eu não entendo Porque vai tirar o sono Dos caras E a pior coisa que tem É ficar acordado Num lugar desse Você quer fugir Da sua realidade Você quer dormir Qualquer pesadelo Que eu viesse a ter Ia ser melhor Ia ser mais tranquilo Mas o primeiro dia Mas o primeiro dia de New Face Chegou ao fim Então vamos esperar Que no segundo dia De programa Os microfones Voltem funcionando Porque a equipe Teve mais tempo Pra se programar agora Apresentação Rogério Rocha Olá Boa noite Boa noite Brasil Estamos ao vivo A partir de agora Com a segunda edição Segundo dia Da primeira edição Do New Face Hoje tudo muito rápido Bom, basicamente O microfone Continua fudido Enquanto o Rogério Jura pra gente Que tá tudo funcionando Eu não sei E tá funcionando Só na cabeça Você me pega Bom, e agora eles falam Mais uma vez Da premiação do programa Porque uma premiação dessa Tem que falar Não pode passar despercebida É uma moto Moto de 6 mil reais Nossa, uma Pop 100 Uma Pop 100 Tem que anunciar todo dia Uma pergunta também Que não calou Eu vou aproveitar aqui Rapidinho pra falar pra vocês Todo mundo está perguntando Qual é a premiação, Rogério? Então, pros confinados Que estão aqui na casa Mil FaceRat Brasil O primeiro lugar Vai levar pra casa Uma moto Zero KM, né? Zero quilômetro Segundo lugar Leva pra casa Dois mil reais Mais uma viagem Para a pousada rural De Minas Gerais Conheceu um pouquinho Da cultura mineira Já o segundo colocado Do programa Também ganha um prêmio Ele ganha Dois mil reais E uma estadia grátis Numa pousada Ou seja Ele vai sair de uma chácara Pra ir pra outra chácara Esse programa parece Que tá tentando tirar Um sarro mesmo Da cara dos participantes A premiação é ir pra uma chácara Ele já tá numa chácara Por dois meses Eu acho que depois De sair dessa chácara O cara nunca mais Ele nunca pisa numa chácara É trauma de guerra Ele pisa numa chácara Ele começa a se tremer Todo Cai no chão E convulsiona E durante todo esse sequestro O sequestrador Continua mentindo Pros seus reféns Boa noite Boa noite Boa noite Aê Vamos animar Que o povo tá animado O público está animado Nessas últimas 24 horas O público não dormiu Ficou colado Nas nossas plataformas Ele tem a coragem A cara de pau De falar que tem gente Fazendo meme Fora do Brasil Já tem memes Tá Tem muitos memes Aí rolando Já no Brasil E até internacional Vou adiantar pra vocês Tá bom E agora Esse é o momento Que o apresentador Faz perguntas Pros participantes De como tá sendo Lá na casa Não quer calar É a pergunta Que não quer calar Como está sendo Aí as primeiras 24 horas De confinamento Fala pra mim Fala pro Brasil Com vocês Olha eu tô me divertindo Nossa gente Já fez tanta bagunça Quebrou uma cama Quebrou meu bebedouro Punição toda hora É Tá sendo incrível Eu nunca imaginava Passar por isso Então tipo Pra mim Tá sendo a melhor sensação Porque tá sendo Mais do que um reais Assim a gente Tá construindo Uma família Nossa É que beleza Só que é um caso Muito interessante Da cinema de São Paulo E mais uma vez O nosso mitomaníaco Favorito Inventa pros participantes Que tem alguém Assistindo esse programa Já tá dando muito O que falar Aqui fora Vocês não tem nem ideia Tá bom Muito mesmo Inclusive eu tô aqui Apresentando E o povo tá falando Muito Continua aí Comentando Participando Interagindo Que essa é a proposta De novo Face de Rádio Brasil 100% brasileiro Como que foi Passar nessa Essa casa Totalmente Fora do comum Nunca visto no Brasil Eu tô querendo Botar fogo na casa Quero botar fogo Eu quero alguém Chipando alguém E deu pra ver Que o Hulk Magrelo Tá cheio de tesão Nossa Tá todo Tá querendo festa Querendo beijo Querendo beijo Querendo pica Querendo Que é bem compatível Com a opinião Dos espectadores Eu quero ver Pepeca E pancadaria André McDonald's Ficou de pau dura Assistindo o bagulho A gente tá muito assim Sabe o que? Engessado galera Desculpa falar Mas a gente tá engessado Pela primeira vez No programa O Darwin Venezuelano Vai falar alguma coisa Com o microfone dele Funcionando Momento de tensão Momento histórico Vamos lá então Darwin Vamos lá Fala pra gente Como que está Essa primeira 24 horas Aqui Dentro do confinamento Como que tá sendo Essa experiência E o Darwin Ele ainda é casado Ele tá com uma aliança Na mão Ele deixou a mulher dele 50 dias na Venezuela Pra participar desse inferno Que nunca acaba É o Pyong Lee Venezuelano E agora um dos participantes Tem um recado muito importante Pra dar pro povo brasileiro Pode ver que os caras Tão enlouquecendo Os caras tão num silêncio Absoluto Rebolando numa cadeira Isso aqui já virou Uma espécie de seita satânica É muito triste ver o cara Dançando Depois olha pra câmera Tá me vendo galera Eu sou divertido Não Essa cena é muito triste Ele tá tipo assim Tentando aparecer né Tentando aparecer Igual um participante De reality show normal Um bobo da corte E ninguém tá vendo mano É muito triste É um filme de terror Não Eles ficaram meses Meses cara É quase dois meses Fazendo isso De que tem muita gente me vendo Porque o Rogério Fica só na lábia Tem 30 mil pessoas Daqui a pouco Ele vai falar Que tem 100 mil Daqui a pouco Ele vai falar Que toda a União Europeia Tá vendo E os caras ficam aqui Olhando pra câmera E tentando E tentando Entreter ninguém Entreter ninguém Não tem ninguém Poxa que gracinha Olha lá Que bonitinho Nossa Ele tá se esforçando Pra tentar acalar Ele acha que estão ouvindo ele Ele acha Achando que tá todo mundo ouvindo Tá até gesticulando Fazendo gracinha Fazendo mãozinha Nossa Ah filha da putinha Que fofinho E o Hulk Magrelo Na primeira festinha Já meteu margem Nossa moleque Meteu margem Artilheiro nato É gata Você não vai acreditar não Mas Mas eu conheço O Marquito do ratinho Que tesão Estou tremendo E depois surge Aquela cena no anime Onde o protagonista Fica todo reflexivo Parado no meio E todo mundo vai Vivendo em volta dele E toca uma música Muito foda de fundo E agora a gente já pula De uma vez Pros últimos episódios Porque não ia ser Humanamente possível Assistir o bagulho inteiro E a gente já tá aqui Na penúltima festa Do reality show E os participantes Ganham o momento Pra conversar com o público Nesse momento Tem muito menos gente assistindo Umas três Chutando alto assim E os participantes Têm momentos Pra convencer O espectador A não tirar eles do programa E agora é o Hulk Magrelo Que vai convencer E detalhe Que a gente tá vendo A câmera do Hulk Magrelo Tentando convencer O público E é importante falar Que isso é o new face reality mesmo Eles ficam inovando Nas câmeras Às vezes mete um celularzinho Mete uma webcam Da Logitech Mete uma câmera Em teu braço É um monte de câmera Diferente Dá pra ver que com o tempo Eles investiram mais Em mais câmeras de segurança Tipo Vamos decorrer de 50 dias de programa E também não se importaram muito Com a iluminação Também né Você vê o Hulk Magrelo Ali no depoimento dele Tá uma vibezinha Bem De vim coletar sua alma Se eu visse isso no olho mágico Da minha porta Eu não ia lutar contra isso não Não dá pra lutar contra isso aí Esse chefão deve ter 3 barras de vida Deus Ele é Ele é tudo Na vida da gente E Deus sabe Que isso aqui Foi um aprendizado Pra muita gente Deus desse cara aí Não é o nosso Deus não Ele serve o Deus do pecado Eu acho que ele serve A todos os príncipes do inferno Eu quero agradecer Toda a produção Do New Face Reality Juliano O melhor sonoplasta Que eu já vi Tá chegando no nível De elogiar o sonoplasta Desse programa Tem que tá muito mal Que foi o cara Que proporcionou Os sons mais horríveis Que meu ouvido Conseguiu ouvir até hoje Os sons mais altos De todos os tempos Mas tio Eu vim aqui fazer Outra noite agora com você E agora a prova final Do programa Enquanto um dos participantes Estava despretensiosamente Tomando banho As luzes se apagam O tão temido Expulgo Também conhecido como A noite de crimes Isso não é um teste É o sistema de transmissão De emergência Anunciando o início Da purificação anual Aprovada pelo governo Dos Estados Unidos Armas de classe 4 Ou abaixo Foram autorizadas Para o uso Durante a purificação Nessa última prova O prefeito de Ubiratã Liberou todos os crimes Durante um dia Inclusive o assassinato Cada participante Ganhará uma arma letal E o último sobrevivente Ganhará o tão sonhado Prêmio do programa A moto De 6 mil reais A primeira moto De Ubiratã As pessoas De Ubiratã Cidadãos Do vilarejo Vão olhar Para aquela moto E falar Puxa Um cavalo de metal Você gosta Identificou 4 Não Ela ia falar Um forasteiro Você vê que no último dia De programa Eles chamaram até músicos Para homenagear o programa Que maravilha Quem vai ser rainha Quem vai ser o rei Quem vai ser rainha Quem vai ser o rei Cuidado com o cheque Mate pode chegar a sua vez Quem vai ser rainha Quem vai ser o rei Quem vai ser rainha Quem vai ser o rei É New Face na parada E esse jogo é de vocês Só quem tá feliz faz assim ó New Face New Face Só quem tá feliz faz assim ó Faz assim ó Faz assim ó Cadê vocês Vocês vão ganhar mó dinheiro E vocês não tão Pô mas vocês tem que se animar antes Pô Mano e se a gente tiver viajando também Tipo O programa fez sucesso Pelo menos na cidade dele Tá ligado Pelo menos em Ubiratã Fez sucesso Uma coisa regional É Porque assim Pelo menos o pessoal de lá Deve ter assistido o bagulho Geralmente quando é cidade pequena Assim As pessoas falam Sobre o que tá acontecendo Se alguém Se alguém faz um real de show As pessoas falam Mano Seria massa a gente ir lá Em Ubiratã Não Não Você tá tirando Eu não vou pro Ubiratã Mano Eu não vou pro Ubiratã Não nem fudendo Vai ficar massa Vai ficar massa Mano a gente tá duas horas gravando A gente viu 20 horas Dessa desgraça de programa Eu não vou pro Ubiratã Tá escrito Você não sabe se vai estar viva amanhã Nossa Viva Ah mas tá certo Acho que Deus que pichou aquilo ali Deus picha amor Mas nem sabe Quem vai ser o rei Quem vai ser rainha Quem vai ser o rei Quem vai ser rainha Quem vai ser o rei Cuidador com o cheque Mas pode chegar a sua vez Cuidador com o cheque Mas pode chegar a sua vez Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei Desde uma pequena parada Olha o negócio do Japão ali, mano Tamo em Ubiratã ou em Tóquio? Parece Hong Kong, né? Hong Kong e Paraná Ubiratã é mesmo o lugar de muitas maravilhas Assédio, moda íntima A gente viu banco estupro Mecânica, violência doméstica Moça, você assistiu o reality show New Face Reality? Não Não assistiu? Ô senhor, um tempinho aqui Vou fazer uma pergunta aqui pra você, pra um vídeo nosso O senhor já assistiu o reality show New Face Reality? É, a gente queria saber se você já assistiu o reality show New Face Reality Não, moça, não assisti não É, aqui de Ubiratã não conhece? Não, não assisti Só vi só um pouquinho no YouTube Mas de chegar a seguir mesmo assim, não Nem sei Ah, mas no YouTube você já viu? É, bem pouquinho Sob isso aí O que você viu, o que você achou? Ó, gente, na primeira vez que eu vi o vídeo Eu não gostei muito foi da questão das imagens, né? Que tava pra ver bem longe assim, na questão do YouTube Bem longe as imagens, o áudio Daí ficou bem ruim Ixi, bem distante as pessoas, o áudio então, bem ruim, gente, bem ruim Agora, quem assistiu na televisão disse que ficou muito bom A televisão? A televisão Passou em que canal? Ah, tem gente que tem aqueles programas lá, né? Ah, é Sabe aqueles programas lá que pôr oitão? Do YouTube pra TV É, tem gente que tem, né? Não sei o nome Ah, é Então, mas só que no caso de YouTube mesmo, não gostei, não Porque tem muito ruim, gente Não dá pra ver nem o áudio, nem as imagens direito Os áudios, o áudio não Não, o áudio é bem ruim Ah, é Obrigado, então Então tá, de nada Opa, tudo bom? Eu tô aqui com o... Eliseu Eliseu, Eliseu você falou que você é de... De Jornal da Fazenda Betel Fazenda? É E você na fazenda lá, você assiste televisão? Tem internet, essas coisas? Tem, tem O que você acha da internet? Lá é meio fracona, né? E o WhatsApp? WhatsApp, então... Tá poucando o WhatsApp Tá, tá fraquinho Fraquinho WhatsApp até de WhatsApp É, tá bem fraquinho Que lá, lá, a nossa internet lá é do... Digo Web que fala Não é? É Digo Web? É É daqui, acho que é daqui de Juranda, né? Eu nunca ouvi falar disso É daqui, é daqui de Juranda E aí, se... Digo Web que fala É Digo Web É E você ouviu falar do reality show, New Face Reality? Não, não ouvi ainda Não ouvi falar Não ouvi nada sobre? Não ouvi Não chegou no WhatsApp lá? É que é um reality show aqui de Ubiratã Pra nós, não Lá nunca foi Não chegou? Não Então, assim, não chegou mesmo? Não, ainda não Não, lá pra nós Eu não vou mentir porque Não vou falar a verdade Não vou mentir porque Tem que falar a verdade Tem que falar a verdade Porque não chegou mesmo Lá não chegou ainda É meio que uma pesquisa pra ver onde chegou Não, lá não chegou ainda Lá não Lá não Né E você já ouviu falar sobre esse art show? Você conhece? Você já assistiu? Você gosta? Se você curte? Ah, mano Eu nunca ouvi falar desse negócio aí não Do New Face Art Nunca ouviu falar? Nunca Ou é New Face Art TV Nunca ouviu falar? Nunca Então, beleza Bom, pessoal A gente tá aqui com mais duas pessoas Bom Aqui em Ubiratã Saiu um art show chamado New Face Art New Face Art TV E teve escala nacional Assim, no Brasil inteiro Estão comentando A gente queria saber se vocês Gostam do New Face Art Vocês conhecem o art show New Face Art? Não Ah, tá Bom, pessoal A gente tá aqui com outra Outro ser vivo Pra gente perguntar Sobre o O art show New Face Art Aqui em Ubiratã Bom, então você Você aqui de Ubiratã mesmo Você conhece O art show New Face Art? Nunca ouviu falar, né? Pessoal aqui em Ubiratã Tá fogo Bom, a gente tá aqui com a Nathalie Com a Nathalie E a Nathalie vai dizer pra gente O que ela achou do New Face Art E reality Pra falar a verdade Eu nem assisti É, isso aí foi o Ubiratã Muito bonita a cidade Com muitas maravilhas A gente tá aqui no Assédio Moda Íntima E agora a gente vai Agora a gente vai jantar, né? É, a gente vai dar uma passadinha Lá na Latrocínio Lanches Valeu pessoal Então ele tá com o carro Com o poder de decisão E vai ser rainha Que vai ser o rei Não, eu preciso pra passar esse carro Se a gente bate agora Pelo menos eu filmei, hein? Tomado que seja agora, né? Diz-jôo paquiu você 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 Diz-jôo paquiu você